Galera, como vai primeirão? Tudo bem? Todo mundo se cuidando aí? Todo mundo se prevenindo contra o coronavírus? Todo mundo em casa, né? Galera, nós vamos hoje para a nossa aula online, né? Eu preparei uma aula para vocês que é referente ao nosso caderno 2, ok? É a primeira aula da parte ali de zoologia. Nós vamos tratar hoje das características dos animais. Até agora, nós estávamos trabalhando com os protozoários, os primeiros animais. Organismos que eram unicelulares. A partir de agora, moçada, nós vamos invadir o mundo dos pluricelulares. Organismos pluricelulares são chamados de metazoários, ok? Então, nós tínhamos os protozoários e agora nós temos os metazoários, tudo bem? O que nós vamos fazer, moçada? Nós vamos entender todas as características, todos os nomes que nós vamos estar utilizando ao longo de todo o curso de zoologia. Então, em vários momentos, em cada filo que a gente for entrar, para facilitar, para cada animal que nós formos discutir ao longo do curso de zoologia, que se encerra, inclusive, no próximo ano, né? É um curso extenso. Nós vamos usar várias denominações, né? Denominações que caracterizam os animais dentro do grupo onde eles são encaixados, tudo bem? Então, nós vamos começar trabalhando agora com os pluricelulares e, para poder trabalhar com esses pluricelulares, nós vamos precisar entender algumas características, né? Esses pluricelulares são os metazoários. Esses metazoários, galera, esses pluricelulares, acredita-se que eles devem ter se originado a partir de um grupo de animais, que nós chamamos de coanoflagelata, né? Coanoflagelatos é um grupo de organismos monoflagelados, tá? Só tem um único flagelo, que apresenta uma célula que tem vilosidades aqui, que nós chamamos de colarinho, tudo bem? Para nós, essa célula aqui vai ser interessante, né? Esse organismo aqui vai ser interessante da gente ficar com ele um pouquinho na cabeça, porque nós vamos ver no primeiro grupo que vamos trabalhar aí, que são os poríferos, né? O surgimento de uma célula muito semelhante a essa. Então, acredita-se que seja através deste tipo de organismos, coanoflagelatos, que nós temos a origem dos pluricelulares, tá? Então, nós temos aqui, dentro do domínio eucária, né? Dos eucariontes que a gente vem trabalhando, lembrando que procarionte eu tenho lá o monera, né? O reino monera. A partir desse momento, eu vou ter o surgimento dos protistas e algumas plantas terrestres. Na sequência, o surgimento de fungos. Tem o aparecimento dos coanoflagelados, tá? Que seriam os ancestrais comuns, desses metazoários que nós vamos estar trabalhando a partir de agora. Tudo bem? Hoje, especificamente, nós não vamos entrar ali para discutir o primeiro grupo de organismos que nós discutiríamos, que seriam os poríferos e os quinidades. Por quê? Porque para que eu possa chegar até lá, eu tenho a necessidade de entender algumas denominações, alguns nomes, vamos colocar assim, que vão estar aparecendo em todos os animais que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Para começar, moçada, a gente tem que falar a respeito de simetria. O que é simetria? Simetria é o nome que eu vou dar ao momento em que eu tenho plena condição de dividir um organismo pela metade e estar gerando nele duas metades especulares, tá? Duas metades que se assemelham como se tivessem a um espelho, metades especulares, tá? Um lado direito e o lado esquerdo, perfeito? A partir do momento que eu consigo dividir esse organismo ao meio, tá? E ter, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, as mesmas características, quer dizer, veja que eu consigo dividir ele perfeitamente ao meio, tendo a mesma característica dos dois lados, eu estou dizendo que esse organismo é simétrico, esse organismo tem uma simetria. Tudo bem? Existem organismos que eu não divido ele simplesmente ao meio, em duas partes. Eu consigo dividir ele em várias partes, né? Quer dizer, se eu passar um traço aqui no meio, fazer uma linha imaginária aqui no meio desse organismo, a mesma característica que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Note que eu posso fazer também uma divisão aqui, ó, tendo a mesma característica de um lado e a mesma característica do outro. Posso usar um outro tipo de linha, faça uma linha imaginária aqui, observe que eu tenho a mesma característica de um lado e a mesma característica do outro, tá? Eu não tenho ele dividido simplesmente em duas metades iguais. Eu consigo fazer essas duas metades iguais em vários planos, como se fosse aí o corte de pizza, tá? O mesmo sistema que você usaria para fazer um corte de pizza. Porém, eu terei alguns tipos de organismos que eu não tenha condição de passar uma linha em qualquer um desses lugares, passar uma linha imaginária, e conseguir traçar uma linha simétrica direita e esquerda, em qualquer plano que eu imaginar. Então, eu digo que esse tipo de organismo é um organismo assimétrico. Ele não tem uma simetria. Então, a partir daí, você consegue notar que nós teremos organismos que têm simetria e organismos que não têm simetria. Quando essa simetria se dá em vários planos, ou seja, eu consigo realizar um corte numa linha imaginária central aqui, e ter as mesmas características de um lado e do outro, seja na linha que eu colocar, veja que eu consigo fazer várias linhas imaginárias, tá, pessoal? E eu consigo ter, em qualquer uma delas que eu faço, a mesma característica, eu digo que esse organismo tem uma simetria radial, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um quinidário, tá? Está sendo mostrado para nós aqui um quinidário, e esse organismo apresenta uma simetria radial. Existem organismos, como é o nosso caso, né? A gente passa uma linha imaginária no centro aqui, ó, que vão ter o corpo dividido em duas partes iguais. Quer dizer, não são várias partes iguais, são duas partes iguais. A partir do momento que eu tenho esse organismo com a possibilidade de dividir em apenas duas partes iguais, como é o nosso caso, eu estou tratando de um organismo que tem simetria duas, bilateral, tá? Então, eu teria organismo, aqui nós estamos usando uma lagosta, como exemplo, mas a gente poderia colocar aí vários organismos, tá? Eu acho que o mais fácil para você entender seria o nosso organismo, o corpo humano, né? Passando uma linha imaginária aqui no centro do corpo, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Eu consigo simetrizar perfeitamente esse organismo em duas partes iguais, o lado direito e o lado esquerdo, tá? Ao mesmo tempo, organismos com simetria bilateral, eles acabam sendo divididos em várias regiões. Aqui, por exemplo, você vê que eu não consigo traçar regiões específicas. No bilateral eu consigo. Então, eu tenho a região anterior, que é a região aqui, que é onde está a cabeça. Eu tenho a região lá do final, perto da cauda lá, chamada de região posterior. Eu tenho a parte que vamos chamar assim de barriga, né? A parte de baixo, que é a região ventral. Eu tenho a parte das costas aqui, a parte superior, que nós chamamos de região dorsal. Tudo bem? O que você está vendo aqui é um corte, como se fosse um vidro, né? Um espelho aí, fazendo um plano de simetria. Legal? É importante dizer aqui, que nós temos nesses tipos de organismos, características já distintas, né? Eu tenho os organismos de simetria radial com um tipo de sistema nervoso, que nós chamamos de sistema nervoso difuso. Você imagine que eu peguei lá uma rede do vôlei, por exemplo, ou a rede lá da cesta do basquete, e eu vesti, revesti o corpo desse organismo, né? Desse meu quinidário aqui. Então, eu tenho várias linhas que formam a rede, que estaria sendo, estaria representando para nós aí, o sistema nervoso. Legal? Nos organismos com simetria radial, nós temos esse tipo de sistema nervoso. Ele está tudo ramificado, ele está tudo difuso. Quando eu vou para a simetria bilateral, quando eu tenho organismos de simetria bilateral, eu já tenho aí o que nós chamamos de cefalização. Eu tenho o início da formação do sistema nervoso na região da cabeça, tá? E isso vai possibilitar com que eu tenha uma organização melhor desse sistema nervoso, que vai determinar várias características interessantes, como, por exemplo, agilidade, né? Uma resposta melhor do organismo em relação ao meio, e tudo mais que o sistema nervoso pode oferecer de bom para um organismo. Então, organismos de simetria bilateral são mais evoluídos do que organismos de simetria radial. Tudo bem? Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né? Simetria radial. Então, a gente vai estudar, logo de começo, aí, os quinidários, né? Nós temos os quinidários aqui com simetria radial. Nós temos os poríferos. E os poríferos têm uma coisa interessante, porque existem alguns tipos de poríferos que muitos biólogos classificam como organismo de simetria bilateral. Mas a maioria dos poríferos tem simetria radial, né? Aqui nós temos um outro quinidário, o Água Viva aqui é um outro quinidário com simetria radial. Aqui nós temos um equinoderma, tá? O equinoderma é uma coisa muito interessante, O equinoderma, ele tem na fase larvária simetria bilateral. E quando adulto, ele passa a ter simetria radial, tá? Então, a gente fala que ele tem duas simetrias, né? Ele tem simetria radial secundária. Por quê? Porque durante a fase larvária, a primeira simetria que aparece nele é uma simetria bilateral. Então, veja que interessante. Eu tenho organismos com simetria radial desde o início, organismo desde o início com simetria bilateral, e nós teremos organismos como aqui, esse nosso equinoderma, né? Aqui, nós temos aqui o ouriço do mar, que tem duas simetrias ao longo da sua vida. Ele começa com simetria bilateral, e depois passa a ter simetria radial. Com simetria bilateral, galera, nós temos vários organismos aí, como a planária, a galinha, o peixe, a barata, o cachorro. A maioria, grande parte dos organismos que nós vamos estudar, serão todos eles com simetria bilateral. Tanto que não vai ser difícil de vocês gravarem isso. Tudo bem? Acho que até aí está tudo tranquilo, né? Aqui nós temos um resuminho daquilo que a gente viu, né? Eu tenho, então, simetria bilateral, tenho bi, dois lados iguais, direita e esquerda, com a mesma característica. Eu tenho uma simetria chamada de radial, ou radiata, vai encontrar até como radiata, tá? Que eu consigo fazer vários planos de simetria nele, conseguindo partes iguais em cada um desses planos, e eu terei aqueles organismos que nós consideramos como assimétricos, que é o caso aí dos poríferos, né? Da esponja do mar. Tudo bem, galera? Então, a primeira coisa que a gente tratou foi a questão da simetria. Mais uma vez, simetria radial, vários planos conseguindo partes iguais para todos os lados, simetria bilateral, eu tenho aí dois lados iguais, e aqueles que eu não consigo traçar simetria alguma, que são chamados de assimétricos. Tudo bem? Perfeito? Então, tá bom. Outra coisa importante que nós temos é tratar o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário, galera, vai se caracterizar por um conjunto de etapas que vão acontecer para que eu tenha o desenvolvimento do meu embrião. desde o momento que eu tenha a formação do zigoto, da tal da célula ovo, né? Então, vamos pegar o nosso caso lá. Chegou o espermatozoide, fecundou, formou um óvulo, né? No óvulo, formou um zigoto. Esse zigoto, ele vai passar por várias etapas de multiplicação celular, tá? Nós chamamos essa multiplicação celular de clivagem, tá? Ele vai se segmentar várias vezes. A gente fala de segmentação ou clivagem. O nome comum é clivagem. Cada tipo de organismo vai ter um desenvolvimento embrionário diferente, né? Quer dizer, não serão... nem todos terão o mesmo tipo de desenvolvimento, tá? Porém, todos eles vão passar por um conjunto de etapas formando um conjunto de células que vão dar origem a estruturas como a mórula, a blástula e a gástrola, tá? Então, olhando a imagem aqui, você vê o ovo, que seria o zigoto, ó. Ele vai se multiplicar, ou seja, vai passar por segmentação, por clivagem. Veja que ele passa por várias divisões, né? Uma célula gera duas, que gera quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, e por aí vai. Forma a mórula. Tem esse nome até porque parece uma mórula, aquele monte de bolinha. Depois vai formar uma blástula, tá? Com mais células ali ainda. E depois uma gástrola, tá? Todos eles vão passar por esse estágio. O que vocês estão vendo aqui, nessa imagem, é esta gástrola dividida ao meio. Então, eu estaria olhando, tipo, daqui pra lá. Perfeito? Eu estou olhando daqui pra cá. Estou olhando dentro. Então, essa aqui seria a minha gástrola. Tudo bem? Esta fase de gástrola, galera, ela é importante no desenvolvimento embionário, porque ela trará para nós outras, algumas outras denominações. Você nota que aqui eu tenho essa gástrola, nesse corte, duas camadas de células, tá vendo? Duas camadas de células, uma aqui e uma fora, tá? A partir do momento que eu tenho organismos que têm essas duas camadas, nós falamos que elas têm dois folhetos embrionários. Entenda folheto como camada. Folhas, tá? Folheto embrionário. Eu tenho organismos que terão apenas dois folhetos embrionários, tá? Dois folhetos embrionários. Então, esse organismo, nós vamos chamar de diblásticos. Tudo bem? Diblásticos. São organismos que terão apenas duas camadas. São organismos que terão apenas dois folhetos embrionários. Então, organismos com dois folhetos embrionários, nós chamamos de diblásticos. Existem organismos que, a partir de um determinado momento, haverá uma diferenciação celular, uma invaginação, você vê uma dobra aqui dessas camadas, formando três folhetos embrionários. Eles acabam formando três camadas. A partir do momento que eles formaram três camadas, eu tenho esses organismos sendo conhecidos como triblásticos. Eles têm três folhetos embrionários. Tudo bem? Então, eu teria organismos diblásticos e organismos triblásticos. Tudo bem? Então, veja bem. Com relação ao folheto embrionário ou folheto germinativo, as camadas de células que vão surgir lá no embrião no momento da gastrulação, como você viu na imagem anterior, vão gerar organismos que têm apenas duas camadas. Esses organismos nós chamaremos organismos de diblásticos, está aqui, diblásticos, e organismos que terão três camadas triblásticos. Como se chamam estas camadas, galera? Como se chamam estas camadas? Se eu olhar a imagem anterior, você está vendo aqui que eu tenho apenas duas camadinhas, está vendo aqui? Duas camadinhas. A camada externa, a camada externa vai fazer o revestimento externo do organismo, nós chamamos de ectoderme. E a camada interna, nós chamamos de endoderme. Eu falei para vocês que vai chegar um determinado momento que vai ter uma diferenciação celular, você vê aqui, aparecendo nesse esquema, umas celulazinhas marcadas em azul, eu estou tendo aqui uma diferenciação celular, que estará me gerando uma terceira camada. Essa terceira camada que aparece, chama-se mesoderme. Então, o que vai acontecer? Eu terei os organismos diblásticos, tendo apenas duas camadas, a endoderme e a ectoderme, ou seja, uma camada externa chamada de ectoderme, e uma camada interna chamada de endoderme. Essa camada endoderme é a que estará revestindo o tubo digestório. Então, a endoderme reveste o tubo digestório. E, aqui para o lado externo, eu tenho a ectoderme. Então, imagine aqui, na primeira mão, eu tenho o ectoderme, aqui, a endoderme, e aqui, eu tenho essa cavidade que é o tubo gastro. Quando eu vou para um organismo triblástico, o que vai acontecer? Entre a ectoderme e a endoderme, vai aparecer uma outra camada. Então, eu acabei ficando com a ectoderme, com a endoderme, e no meio, uma camada chamada mesoderme. São três camadas. Organismos diblásticos, dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Organismos com três folhetos embrionários, são chamados de triblásticos. Eles têm a ectoderme, eles têm a endoderme e, entre elas, uma mesoderme. Lembrando que a endoderme estará revestindo o tubo gástrico, tá? A cavidade digestória. Tudo bem? Então, você consegue observar o seguinte, ó, aqui eu vou ter a formação dos dois folhetos, ó, tá? A célula dobrou, a célula invaginou, né? Ela só tem uma invaginação e forma dois folhetos. Então, eu tenho só dois folhetos, eu tenho aí a formação de um organismo diblástico. Apareceu um terceiro folheto, vai surgir um terceiro folheto? Vai. Então, ele é triblástico. Tudo bem? Gente, no momento que eu tenho essa dobra na gástula, que é o momento que está aparecendo inclusive a terceira camada, você observa aqui, ó, que eu tenho como se fosse um orifício. Eu vou mostrar uma imagem anterior para você aqui, para você ver o que orifício é esse que eu estou mostrando. Está vendo aqui em branquinho, ó? É esse orifício aí que está em branquinho, tá bom? É esse orifício que está em branquinho. Esse orifício, galera, ele se chama blastóporo. Tudo bem? O que que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo agora? O blastóporo também vai determinar um outro tipo de classificação dos organismos que nós vamos ter. Tudo bem? O blastóporo no desenvolvimento vai fazer com que eu possa classificar os organismos em dois tipos. organismos protostômios e organismos deuterostômios. O que que é isso? É o seguinte, o organismo que é chamado de protostômio é aquele organismo que durante o desenvolvimento embrionário no blastóporo vai dar origem em primeiro lugar a boca e depois o ânus. então um organismo protostômio é aquele que durante o seu desenvolvimento embrionário o blastóporo deu primeiro origem à boca e depois surgiu o ânus. Tudo bem? O organismo deuterostômio ele vai ser aquele que no blastóporo tá? Durante o desenvolvimento embrionário a primeira estrutura que irá surgir será o ânus tá? Um exemplo pra você nós somos deuterostômios tá? Então durante o desenvolvimento embrionário a primeira estrutura que surgiu na formação do tubo digestório pra nós foi primeiro o ânus a boca veio depois tudo bem? no protostômio no protostômio veio a boca e depois vem o ânus legal? Nós vamos ver depois que nós vamos ter todos os organismos até chegar em equinoderma ou seja tudo que a gente for estudar até chegar em equinoderma como protostômio quando a gente for pra equinoderma e o cordado que é onde nós estamos esses organismos serão deuterostômios tudo bem? Galera nós falamos aí dos folhetos embrionários tudo bem? Entre esses folhetos embrionários ele ao longo do desenvolvimento vai aparecer uma cavidade chamada de seloma tudo bem? Então durante o desenvolvimento embrionário entre as camadas ali que nós falamos vai aparecer uma cavidade um espaço que nós vamos chamar de seloma nós também classificamos organismos de acordo com a presença do seloma ou não e como está esse seloma se ele está totalmente revestido pela ectoderme ou não tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha nisso eu terei os organismos classificados em selomados pseudocelomados e selomados vamos lá o que que é um organismo selomado? o organismo selomado é aquele que não tem nenhuma cavidade nenhuma cavidade tá dentro do seu corpo a única cavidade que você está vendo aqui é a cavidade digestória para que serve o seloma o seloma é o local que eu teria o líquido selomático e onde eu teria a formação aí dos órgãos do nosso organismo então imagine essa caixa torácica aqui esse buraco todo que está aqui ele tem origem no seloma é a cavidade onde eu vou colocar os nossos órgãos onde os órgãos vão se estabelecer tá então eu vejo que um acelomado a prefixo negação não é aquele organismo que não tem um seloma você não está vendo nenhuma cavidade nessa imagem a não ser a cavidade digestória você não está vendo o seloma aí então você consegue ver aí a ectoderme você vê aqui em azulzinho você vê aqui num beijinho a mesoderme e você vê aqui num rosinha aí num roxinho você está vendo a endoderme não há cavidade alguma entre essas três camadas o pseudoceloma você vê que ele tem uma cavidade ele tem uma camada aqui ele tem um orifício ele tem um espaço aqui você consegue observar esse espaço você consegue observar essa cavidade além da cavidade digestória você vê uma cavidade aqui só que você nota que ela não está a cavidade ela não está revestida pela mesoderme ela está depois da mesoderme a mesoderme não está revestindo a cavidade veja você tem a ectoderme você tem a mesoderme depois dela aparece a cavidade que nós chamamos aqui de pseudoceloma e depois a endoderme quando eu não tenho esta cavidade quando eu não tenho esse celoma revestido totalmente pela mesoderme nós chamamos o organismo de pseudocelomado ou seja é um falso celoma não é o celoma verdadeiro vamos falar assim não é o bom celoma aquele que vai permitir o desenvolvimento de órgãos cada vez melhores e maiores como é o nosso caso quando esta cavidade quando este celoma estiver desculpem totalmente revestido pela mesoderme nota aqui ectoderme mesoderme celoma mesoderme de novo e a endoderme então o celoma ele está revestido ele está totalmente revestido de um lado e do outro pela mesoderme quando o celoma está revestindo sendo revestido totalmente pela mesoderme nós temos um animal celomado então veja bem nós temos o organismo acelomado pseudo celomado e o organismo celomado de acordo com a posição do celoma com a presença do celoma ou não se ele for acelomado tudo bem galera até aí está tranquilo então note que até o momento você conseguiu ganhar aí uma série de características de nomes que nós vamos usar então você viu a simetria você viu o organismo que tem simetria bilateral organismo que tem simetria radial você viu que você tem um organismo que é diblástico e um organismo que é triblástico você viu que tem um organismo que é acelomado pseudo celomado ou celomado você viu que de acordo com o blastóporo você vai ter organismos que serão protostômios e organismos que serão deuterostômios tudo bem galera dessa forma a gente consegue fazer um resumão daquilo que nós vamos trabalhar né então a gente tem aí os coano flagelados né que seriam protistas e a partir daí eu tenho a formação dos organismos todos aqui pluricelulares nesse conjunto de organismos nós teremos o primeiro que vamos estudar que são os poríferos que não apresentam tecido verdadeiro tá então como não tem tecido verdadeiro você não tem nenhuma dessas classificações que nós vimos até agora tudo bem e depois nós teremos os demais organismos que vão apresentar um tecido verdadeiro tá nesse grupo de organismos nós teremos o mais primitivo que é um selenterado que é o único que terá simetria radial tá radial pelo menos no começo e será de blástico tá ok e depois os organismos mais evoluídos que serão todos triblásticos ou seja depois de selenterado de plateuminto até cordado todos os organismos são triblásticos e com simetria bilateral tudo bem desses organismos nós teremos organismos que serão protostômios são eles todos do plateuminto até o molusco são todos protostômios perfeito sendo que o plateuminto ele é um protostômio acelomado ele não tem o seloma ele não apresenta o seloma já os nemateumintos os nematóides são os únicos pseudoselomados que iremos estudar a partir daí de anelídeo até cordado todos os organismos serão selomados sendo que equinoderma e cordado não são protostômios eles serão selomados mas são deuterostômios ou seja aqui no desenvolvimento do tubo digestório a primeira estrutura que surgiu foi o ânus tudo bem galera espero que todos vocês tenham entendido espero ter ajudado todos vocês peço que vocês realizem todos os exercícios referentes a estas classificações tudo bem eu vou estar à disposição para vocês durante o horário de aula para vocês no grupo de vocês para tirar dúvida tá façam lá os exercícios e depois eu mando para vocês aí no grupo provavelmente a resposta dos exercícios que vocês não têm tá galera muita saudade se cuidem por favor a contaminação pelo corona realmente é uma coisa séria não se esqueçam que nós não temos apenas o coronavírus por aí tá nós temos aí a vacinação de H1N1 acontecendo já já vai chegar o momento que vocês serão convocados para isso nós temos a dengue comendo solto tem N casos de dengue por aí então por favor se cuidem evitem de sair de casa até para poder preservar os seus parentes os seus entes mais queridos que tem mais idade que vocês tá um super abraço um beijo e fique com Deus tchau 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 tchau